Que o ano que vem seja um ano de muita paz, de muitas conquistas e a gente possa de fato trabalhar cada vez mais para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. O Piauí precisa muito da participação e do apoio de nós mandatários e o povo, lógico e naturalmente, é a nossa prioridade. Por isso eu quero desejar para todos os piauiense um feliz Natal, de muita paz, de muita saúde, de muitas felicidades e um ano novo de muito progresso. Primeiro muita paz, muito amor, a gente precisa de amor, porque com amor a gente consegue transmitir coisas boas. E obviamente desejar que 2020 seja um ano de bastante prosperidade e de grandes realizações para você que nos assiste agora. Obrigado.